ae menino, ae William, é pintado, pintado Hipólito Pesca, a loja que tem tudo o que você precisa para pesca e camping e para ti Despachante Náutico, o melhor lugar para fazer arraiz e documentações Enrola a tua e enrola a minha, vamos tirar o peixe dele, enrola a tua também Olha que a gente está chegando muito para o beirado aqui Ae garoto, pintado Não for uma raia gigante, não é não, não é não, é pintado Pintado e bom ele, capricha menino que esse peixe é seu rapaz Falei que aqui mora o peixe, rapaz Ó, ó Favora não, favora não Aí ó Ó O Corvino é muito grande, não é não, é briga de peixinho de couro Olha lá ele, olha o tamanho do pintado, olha o tamanho do bitelo Aí ó Falei que aqui mora o peixe, rapaz Eu falei que aqui mora o peixe Olha o danado aí Olha o danado aí, rapaz Aí ó Esse aí não foi no laço não, hein Olha o caboclo aí, esse não foi no laço não, hein Show de bola, hein Ih, rapaz Falei pescar o campeão aí, pode vir, viu Aí ó Valeu Falei pescar o campeão que tá aprovado É mesmo? Tá aprovado Sabe onde mora o peixe? Aí, bicho, é teu endereço certo Aí, o bonitão aí, ó Rapaz do céu Vou te dar os parabéns, você tá merecendo Valeu, meu amigo Parabéns pra você Aí, ó Outro companheiro ali, ó Aí, ô Dá pra ver por cada luz Show de bola, show de bola, show de bola Aí, garoto Aí, garoto Aí, garoto Bonitão, aí Aí, ó É um cachara É um cacharinho? É um cachara, é Show de bola Teve boca não, rapaz Aí, sabe o endereço do peixe Se quiser pescar o campeão Tá aprovado Vamos pegar o irmão dele? Tá aprovado O irmão, o avó Aí, garoto Parabéns, parabéns William, parabéns Paulo Beleza? Show de bola Valeu a pescaria Mostra o bichão em pé Aí, ó Aí, ó Pintadão bonito É um cachara, ó 93 centímetros Não tem pra ninguém É, acabou É isso aí, galera Ó 13 de maio de 2023 Pegou um Perdeu um O Paulo perdeu um Bão também E é isso aí, ó Olha aqui, ó Ó o Bicudo, aí Ó o Cabeçudo Ó o Cabeçudo Ó o Cabeçudo, aí Calma Parabéns do Capial Que sabe o endereço do peixe, hein É, que mora Quem sabe onde mora Coisa linda É, que sabe onde mora o peixe, hein Ó o Barbudo, aí Aê, danado Obrigado mesmo por ter vindo, viu Obrigado, viu Espero que tenha gostado E vai e volta de novo Tem coragem de voltar Pode ter certeza Pode ter certeza É isso aí, galera Parabéns, pessoal aqui de Pauliceia O William e o Paulo Da oficina Dois Irmãos Aê, galera Tempo é ninguém Parabéns Fazer o retrato Da oficina Dois Irmãos